Bem-vindos ao Liderança e Sabedoria, mais uma oportunidade que você tem de se aprofundar mais na liderança e aprender um pouco mais sobre gestão de pessoas. Eu sou Cleiton Pinheiro e nos próximos minutos eu sempre estou trazendo aqui, toda sexta-feira, 7h15 da manhã, no meu canal no YouTube e nas plataformas digitais, temas voltados para gestão de pessoas e liderança. O tema de hoje é como ser um líder equilibrado. Então, olha só, hoje eu quero compartilhar com você o que você precisa fazer para que você tenha uma liderança equilibrada, para que você possa ser um líder equilibrado. Por isso eu preciso que você pegue papel e caneta ou seu bloco de notas ou seu computador, não importa, o importante é que você anote. Anote para você poder depois se revisar. No último vídeo eu falei um pouco sobre o cansaço mental na liderança. Então eu falei motivos que levam um líder a ficar cansado mentalmente e os efeitos que traz na vida desse líder. Inclusive, você depois, se você não assistiu, eu preciso que você assista. E hoje eu quero trazer para você o que você precisa fazer para você ter uma liderança mais equilibrada. Consequentemente, o que você precisa fazer para você sair desse cansaço mental. Porque olha só, uma coisa importante quando a gente fala de cansaço mental é que o cansaço físico, se você pegar um final de semana e você descansar, você dormir, você relaxar, o seu corpo ele volta. Dois, três dias ali você já está descansado fisicamente. O cansaço mental não. O cansaço mental ele tem mais uma ligação com a sua rotina, coisas que você precisa fazer no seu dia a dia, para você poder descansar mentalmente, para você não sobrecarregar a sua mente, do que necessariamente só você tirar um, dois dias ou até três de descanso. Claro, se você tirar férias e você ficar um período sem fazer algumas coisas, você vai descansar mentalmente. Mas eu falo assim, o cansaço mental ele não pode depender somente das suas férias. Por isso que você precisa ter hábitos para o seu dia a dia, que vão ajudar você a ser uma pessoa mais equilibrada na liderança, consequentemente não cansada mentalmente. Esse é o ponto que eu preciso que você entenda. Então olha só, eu anotei aqui algumas coisas para você poder colocar em prática. Uma das coisas, antes de falar sete pontos que eu anotei aqui para você, é você entender que a sua mente é uma das coisas mais importantes que você tem e por isso você precisa cuidar. Quando a gente fala de liderança, quando a gente fala de gestão, quando a gente fala sobre empreendedorismo, a sua mente é fundamental nesse processo. A sua mente tranquila, a sua mente limpa, vamos falar assim, quantas ideias você não tem? Quantas coisas boas você não faz? O quanto você se torna uma pessoa mais produtiva e criativa? A sua mente cansada, olha só o impacto. Quantas coisas você já abriu mão? Você já desistiu simplesmente porque você estava cansado mentalmente? Então eu preciso reforçar isso aqui para você. Primeira coisa que você precisa fazer para você poder ter mais equilíbrio e para você poder blindar mais a sua mente para não levar ela para o cansaço. É reservar mais tempos para você. Então quando você entende a importância de você tirar um tempo para você, coisas que vão te trazer prazer, que vão te deixar relaxado, que vão te trazer uma tranquilidade, é importante você entender isso. Porque olha só, na sua agenda você coloca compromissos, compromissos com fornecedores, compromissos com compradores, compromissos com a sua equipe, compromissos com pessoas. Mas você não coloca um compromisso seu com você. Pode ver que na sua agenda você não coloca lá assim, exemplo, eu vou colocar na minha agenda, das 19 às 20, Clayton. Você não coloca isso. Então você cuida de você quando sobra tempo. Mas se você não é um bom administrador do tempo, se você não tem uma gestão do tempo, então isso quer dizer que nunca sobra tempo para você. O que é esse sobrar um tempo para você? É você parar e fazer coisas que te relaxam, que te trazem prazer. Então exemplo, pode ser para algumas pessoas é a leitura de um livro, para outras pessoas é assistir uma série, assistir um filme, para outras pessoas é caminhar num parque, para outras pessoas é exercício físico, para outras pessoas é um tempo de conversa com pessoas específicas, não importa o que seja para você. Mas você precisa ter esse tempo para você, o tempo de descanso, o tempo que você relaxa. Aqui eu não estou falando do descanso físico, estou falando do descanso da mente. O momento em que você sai daquele mundo, da sua correria, do seu dia a dia, dos seus problemas, e você entra em um outro modo. Exemplo, uma coisa que eu sempre comento aqui nos vídeos, eu gosto de jogar videogame, isso faz eu relaxar. Porque quando eu estou ali jogando, eu saio da correria e eu entro ali no jogo. Ele me leva para um outro ambiente, literalmente. Isso faz a minha mente desconectar um pouco. Entendeu? Tem pessoas que querem a leitura de um livro, tem pessoas que querem assistir algo específico, tem pessoas que querem ficar olhando para a natureza, não importa. Mas isso precisa estar na sua rotina. Você precisa ter isso como um hábito na sua semana. Tirar, incluir na sua agenda momentos para você. E olha só, se os seus momentos são você estar em casa com seus filhos, com a sua família, perfeito. Mas valorize isso. Mas é importante que você tenha um momento para você. De repente é, eu vou passear no shopping, não importa qual seja. Mas é um momento seu, em que você está com a sua mente, literalmente, viajando em outro lugar. E isso vai ajudar na sua saúde mental. Segundo ponto, para você ter uma vida mais equilibrada na liderança, para você ser um líder mais equilibrado, para você blindar a sua mente. Delegue mais, centralize menos. Literalmente essa frase. Delegue mais, centralize menos. Então, quanto mais você delegar tarefas que você não precisa mais estar fazendo, isso vai ajudar a blindar a sua mente. Quanto menos você centralizar coisas em você, isso vai ajudar a blindar a sua mente. Você faz isso, você tem essa prática no seu dia a dia? Você tem o hábito de atividades que outras pessoas podem fazer? Você delegar? Hoje de manhã mesmo, eu estava atendendo uma pessoa, uma mentoranda minha, realizando uma sessão. E ela falou para mim, olha, eu estava pensando em fazer tal coisa. E aí eu falei para ela, olha, olha a sua posição, o nível que você está. Essa coisa que você está pensando em fazer, várias outras pessoas podem estar fazendo. O problema é que quando você estiver fazendo isso, você vai estar deixando de fazer coisas que só você pode fazer. Então, na realidade, você vai gastar um tempo e energia ali em algo que não vai te trazer tanto retorno. E o pior, você vai estar abrindo mão de coisas que só você poderia estar fazendo. E na hora ela parou e falou assim, caramba, é verdade, eu não tinha pensado nisso. Pois é, então, por isso que é importante você delegar mais e centralizar menos. Porque tem coisas que você está ocupando o seu tempo e sua energia desnecessário. Já era para você ter se libertado daquilo. E isso ia deixar você com o tempo mais livre para focar no que realmente só você pode fazer. Terceiro ponto aqui que eu quero que você anote, para você ter essa vida mais equilibrada. Tenha apoios, tenha pessoas do seu lado que facilitam a sua vida, que te ajudam. Pessoas que quando você precisa resolver um problema, ela está ali, você já direciona, ela vai lá e faz. Pessoas que vão te trazer ideias. Pessoas que são, é o suporte que você precisa no seu dia a dia, é a sua equipe. O problema é que tem líderes que ele é tão centralizador que ele consegue ficar isolado, inclusive, do seu time. Das pessoas que poderiam ajudar. Então você sempre tem duas, três pessoas, quatro pessoas mais próximas, que você fala assuntos específicos, que é como se fosse um apoio para você. Então é importante você identificar isso no seu dia a dia. Porque senão você pode estar sozinho, cercado de várias pessoas. Você pode estar sozinho, mas cercado de várias pessoas. Porque você não permite, você não compartilha, porque você não dá o acesso a algumas coisas. Você pode estar sozinho, cercado de várias pessoas. Importante você ter esse entendimento aqui. Quarto ponto, defina o que é prioridade para você na fase que você está. Quando eu falo de definir prioridade, você pode, exemplo, eu vou definir o que é prioridade no período da manhã. Eu vou definir o que é prioridade amanhã. Eu vou definir o que é prioridade nessa semana. Eu vou definir o que é prioridade nesse mês. Defina o que é prioridade no trimestre, no semestre, no ano. Defina prioridade. Se você não tiver essa clareza, e não precisa, como eu falei, não precisa ser do período, pode ser a prioridade do ano. E em cima daquilo vai ser construído o que realmente você vai manter o foco. Se a prioridade é da semana, então você já sabe aonde você precisa direcionar o seu time naquela semana. Mas é importante que você defina. Porque se você não definir, por que a definição de prioridade é importante quando a gente fala do desenvolvimento? De blindagem da mente. Para você não ter uma mente sobrecarregada, uma mente cansada. Porque se você não foca em uma coisa, você vai estar fazendo várias coisas ao mesmo tempo. E isso vai te sobrecarregar. Então, porque eu não sei para onde eu estou indo, um local específico, eu estou indo para vários lugares ao mesmo tempo. Cada hora eu estou em um. Andando de um lado para o outro. Perdido, sobrecarregado e cansado. Por isso que a definição da prioridade, que seja de período ou anual, ela é extremamente importante para ajudar você a manter o foco, para ajudar você a ter clareza, para você ter mais facilidade de entender para onde você está indo. Por isso que você precisa colocar isso aqui na prática. Trazer isso para a sua prática do dia a dia. Quinto ponto. Estabeleça limites. Aprenda a estabelecer limites. Estabelecer limites é fundamental para a sua blindagem emocional, para uma vida equilibrada. O que é o estabelecer limites, Cleito? Exemplo, horários para alguns assuntos com a equipe. Eu não posso tratar tudo a todo momento. A pessoa achar que não, eu quero, qualquer hora que der um problema, eu tenho que ir lá falar com ele. Não, espera aí. Existem assuntos que eu vou tratar na parte da manhã, que a minha mente está mais tranquila. Existem assuntos que a gente pode tratar mais tarde, porque não é um assunto que exige tanto. Você não precisa de tanta concentração. Mas é importante você estabelecer limites para o seu dia a dia. Exemplo, em que momento você fala com determinadas pessoas? Estabelecendo limites. Quem são as pessoas que vão te acessar? Estabelecendo limites. Vou te dar um exemplo. Antes dessa gravação, um colaborador pediu para mim e falou assim, eu preciso falar com você. Eu falei, agora eu não posso, porque eu vou gravar. Olha só, nesse momento, estabeleci um limite. Eu poderia falar o seguinte, não, vem aqui então, a gente conversa rapidinho e depois eu gravo. Não. Porque a conversa poderia ser desgastante ou tirar o foco do que eu já estava preparado para fazer. E aí eu depois gravaria. Ou poderia até abrir mão da gravação e falar para a equipe e falar, não, a gente não vai gravar porque eu vou resolver uma outra questão. Então, quando você tem clareza, porque olha só, período da manhã. Dentre as atividades, a gravação, ela entrou como prioridade. Mas surgiu algo no meio do caminho. Ok, mas depois eu vou resolver isso aqui. Por quê? Na minha análise, aquilo não era algo urgente. Era importante, mas não era urgente. Olha só, esse exemplo que eu te trouxe aqui vai te trazer muita clareza para algumas coisas. Eu preciso falar com alguém. Essa pessoa entra em contato comigo e quer falar comigo. É algo urgente? Pela maneira da abordagem, você percebe que não é urgente. Então, é algo importante. Então, o que eu faço? Entre os dois, o que é mais urgente? A gravação. Então, a gente vai gravar e depois conversar. Se eu não falar com a pessoa depois, algo que era importante vai se tornar urgente. Porque eu vou jogar essa conversa para outro dia e vai chegar uma hora que, olha, precisa ser falado agora, nesse momento. Aí pode ser que em um momento de gravação, essa conversa se torne urgente e você pare de gravar. Tudo aquilo que é urgente na sua vida, em algum momento foi importante, você não deu atenção. Guarde isso. Tudo aquilo que é urgente hoje na sua vida, em algum momento foi importante e você não deu a atenção devida para aquele problema. Por isso que se tornou urgente. Então, estabelecer limites é fundamental. Local de trabalho. Quais são os assuntos que você vai tratar no local de trabalho e quais são os assuntos que você trata na sua casa? Horário de trabalho. Eu trabalho até X horas. Para quem é CLT, é mais fácil. Tem horário de entrar e sair. Para você que é líder empresário, muitas vezes você não tem. Outra coisa. Eu vou levar trabalho para casa? Sim ou não? Você precisa definir. Porque tem pessoas que levam trabalho para casa, mas não precisavam. O trabalho ela poderia fazer no próprio trabalho. Mas porque ela não é organizada, ela faz isso e leva para lá. Então, estabelecer limites é fundamental para você ter uma mente equilibrada, blindada, como você realmente precisa na liderança. Sexto ponto que eu quero trazer para você aqui. Cuide das conexões. Então, é importante que você cuide das conexões. Como assim, Cleito? Cuide das suas conexões. Conexões em todos os sentidos. Olha só. Você, no seu dia a dia, você precisa ter uma mesa que você senta para você aprender. A segunda mesa que você precisa ter na sua rotina, como líder, ou na sua vida, vamos falar assim, é uma mesa que você senta para compartilhar. Compartilhar as ideias, compartilhar a fase que você está. Pessoas que entendem, que estão na mesma fase que você ou próximas. Mas entendem, você consegue falar com essas pessoas. E a terceira mesa é aquela mesa que você senta para você ensinar para alguém. Então, você precisa cuidar dessas três mesas. Porque pode ser que no seu dia a dia, você tenha somente a mesa para você ensinar, mas você não tem a mesa para aprender. Ou você tem a mesa para aprender, mas você não tem a mesa para ensinar e não tem a mesa para compartilhar. Então, esse equilíbrio nas mesas que você senta te ajuda muito na sua mente. Porque eu aprendo e eu transbordo. Eu aprendo e eu compartilho. Aprendo, compartilho e transbordo. Então, isso daqui é importante. Quando você tem este entendimento, fica muito mais fácil para você. Então, por isso que você precisa cuidar das conexões. E isso vai ajudar você a blindar a sua mente, ter uma vida mais equilibrada, liderança mais equilibrada. Mas, automaticamente, os resultados mudam. Você atinge as metas, você supera. A sua liderança vai se tornando alta performance. A sua mente blindada, a sua liderança vai avançando. Você vai se tornando um líder de alta performance. E o sétimo ponto que eu quero trazer para você aqui. Planejamento estratégico. Então, o planejamento, gente, planejamento faz parte da sua vida. Para você que é líder, não tem como você falar que você é líder e você não planeja. Você não tem um planejamento estratégico. Porque, olha só, para você colocar em prática o que nós estamos falando aqui, você precisa planejar. Não adianta você achar que você vai só assistir um vídeo e que você já vai colocar em prática no outro dia. Que a sua rotina já vai ser feita assim. Não é assim que funciona, não. Você precisa planejar o que você está aprendendo aqui. Você precisa planejar a reunião que você vai realizar amanhã. Você precisa planejar uma conversa difícil que você vai ter. Você precisa planejar uma decisão que você vai tomar. Isso aqui é importante. Se você ainda acha que liderança é simplesmente você sair fazendo uma série de coisas sem planejar, dificilmente você vai ter resultados. Ou, se você tem resultados, os seus resultados não são sólidos. São resultados em que um mês você tem um resultado, outro mês você não tem. Um dia você está indo bem, outro dia você está indo mal. Pela falta de planejamento. Planejamento esse, estratégico. Que se você pegar o que eu trouxe, quando eu falei para você que você precisa de apoio, existem reuniões que você vai fazer e vai compartilhar com o seu time, com pessoas que vão te ajudar a definir esse planejamento. Pessoas que vão te ajudar depois a acompanhar o que foi planejado. Te ajudar a saber a leitura certa do cenário, daquilo que você planejou. Então, é importante você entender isso. O planejamento estratégico precisa fazer parte da sua rotina. Isto, na liderança, é inegociável. Se você não planeja, isso é sinal que você sai fazendo as coisas que te dão na telha. Fazendo aquilo que veio na sua mente naquele momento. Quando você quer fazer tudo, você acaba não fazendo nada. Porque você faz tudo, você não é especialista em nada. Tudo isso por quê? Falta de planejamento. Qual é a estratégia que você tem para o seu dia a dia? Então, exemplo, este ano, qual foi a estratégia que você definiu para você atingir metas? Qualquer passo que você for dar na liderança ou na sua vida, qual é a estratégia? Qual foi o planejamento que você fez? Qual é o acompanhamento? Em que momento a rota você começa a realinhar a rota? Você começa a redefinir algumas coisas? Gente, se você não tem planejamento, simplesmente você... Esse é um dos motivos pelo qual você está com a sua mente sobrecarregada. Porque você não se preocupa com isso. Você acha que isso é bobeira. Deixa eu ensinar algo. 80% afiando o seu machado para 20% de execução. Sabe o que as pessoas fazem no dia a dia? 80% se matando para derrubar as árvores e apenas 20% ela fica lá afiando o machado dela. Muitas vezes se você chegasse na sua empresa e você parasse sozinho na sua sala, deixa eu dar uma olhada aqui no meu dia a dia, como é que está o cenário, talvez a sua rotina seria outra. Então, é importante que você planeje. É importante que você coloque em prática isso no seu dia a dia. É importante a execução, é importante você visitar. Deixa eu ver se os resultados estão saindo como eu realmente planejei. Até para você ter uma mente mais equilibrada, ter uma mente mais tranquila, você vai precisar planejar. Quando eu falei assim, você precisa descansar. Para você descansar, você precisa planejar. Exemplo, você consegue descansar o domingo se você não planejar esse descanso? Porque na semana você começa a acumular uma série de coisas e ter uma série de ideias para você fazer no domingo. Mas espera aí. Se você não planejou, quem falou que você vai descansar? Porque não sei se você sabe, até para você ficar o dia inteiro sem fazer nada, você tem que planejar. Você acha que ficar o dia inteiro sem fazer nada, é só chegar e falar, hoje eu não vou fazer nada. Não. Porque existem outras pessoas que fazem parte da sua rotina e podem ter planejado algo e te incluído junto, sem você saber. Então, até para você ficar sem fazer nada no seu dia a dia, você precisa planejar. Olha só, quer um conselho? Assiste de novo essa aula. Assiste com mais calma, com mais tranquilidade. Anota os pontos. Anota. Uma das coisas que me ajuda muito no meu dia a dia para reter o conhecimento que eu vou adquirindo é você, quando você ouve algo, você pegar onde eu vou aplicar isso aqui e de que maneira eu vou aplicar. Essa aula, assisti de novo. Espera aí, o Cleito falou isso daqui. O Cleito falou sobre reservar um tempo. Que momento que eu vou fazer isso? O que... Qual é a atividade que eu vou fazer quando eu reservar esse tempo para mim? É o exercício na prática, literalmente. Porque é assim que você vai conseguir aplicar. Fora isso, você vai achar que você está fazendo coisas. Ah, agora eu sou uma pessoa equilibrada, tenho uma mente equilibrada. E não tem. Porque os resultados não aparecem. Então, para você poder pôr em prática o que você aprende aqui, você tem que fazer esse exercício de depois parar, ver o que você assinou e preparar isso. Com certeza, a sua vida vai mudar, você vai avançar. E sem você perceber, você já vai estar num nível muito acima do que realmente você planejou ou o que você esperava. Então, esse é meu conselho para você. Um outro conselho para você é compartilhar esse vídeo. Compartilhe com pessoas que você entende que têm a vida sobrecarregada, que estão com sua vida pesada. Muitas vezes, tem pessoas desistindo de grandes projetos somente pelo cansaço, sem perceber. Então, você vai contribuir muito com a vida dessa pessoa. Deus abençoe a todos e até o próximo episódio. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho